E aí pessoal boa noite sejam bem-vindos a mais um programa da matemática humanista ao vivo hoje Eu estou aqui quase que com as energias incontidas por receber meu querido amigo, o super Augusto Professor Pimenta Augusto Pimentel, nosso querido Pimenta, Pimenta muito bem-vindo amigo querido Boa noite querido, eu que agradeço o convite, super feliz, sou fã desse programa, fã do Matias Estamos aí para vocês precisarem, vamos contar um bocado de história, vamos fazer um papo bom essa noite Se Deus quiser Pô, vai ser lindo, pessoal no chat já está bombando Pimenta, você vai ficar todo bobo rapaz, está o Cezão Oliveira, Sabrina, na Austrália, olha que bacana Sabrina, é a Sabrina, quem é a Sabrina aí, Pimenta? Diga Um beijo para a Sabrina aí, o Silvio Júnior, o Silvio Velasco, a Vanusa Vogas, a Marcia Maliano, a Luciana Pena, beijo Lu Super Cássio Jordano, está presente também, o Brasil inteiro está aqui, Pernambuco, Ceará, rapaz do céu, está com a bola toda aí, Pimenta, diga aí meu amigo Rapaz, está todo mundo querendo saber do Malbataã e a Praça da Matemática, está aí a Sabrina na Austrália, super perfil lá no Instagram, tem que conhecer lá, hein? Perfil está bombando, lá da Sabrina na Austrália, show de bola, a Julianeta Salvador, querida, a Julianeta Pimenta, foi minha orientanda na Rural em 1995, 96, por aí E ela fez o trabalho final de curso sobre o Malbataã, olha que bacana Na ocasião era o centenário dele, olha que bacana Júlia, um beijo pra você, bem-vinda Tá, olha, gente Padedel aqui, vamos já botando pergunta que hoje é conversa, hoje a gente vai conversar doidado, botar o papo em dia, porque eu não falo com Pimenta há um tempão E a desculpa pra nossa conversa é falar do Malbataã e da Praça da Matemática Então, Pimenta, o negócio é o seguinte, meu amigo, queria que você falasse um pouquinho de ti Como é que você chegou no Malbataã, como é que você vira professor, educador matemático, gigante que você é Como você chegou em Itaucara, como é que você conheceu a Praça da Matemática Conta essa história aí pro pessoal, tem até pessoal do Pará, do Xingu, tá aqui pintando também Vamos lá Vamos lá, vamos lá Olha só, eu queria ser professor, e uma vez eu passei na cidade de São Gonçalo, tinha uma placa assim Faculdade de Formação de Professores, falei, Jesus, é isso Era do CDRH, Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos E quem tava lá no pessoal da UF Cícero, Marco Antônio, Maria Lúcia, Roosevelt, Nancy, enfim Fui pra lá e eu tava já no último ano, já tava aula no Salisão Interão, onde eu estudei Muito bem Nesse íntegro, teve o projeto Melhoria do Ensino do Primeiro Grau, lá em Maringá Perdão, aí na UF com o José Francisco e a Rosa Baldi Aí que eu comecei a ver as coisas um pouco diferentes Aí como é que a gente pode trabalhar melhor E nisso houve o primeiro encontro em Maringá E nós fomos pra lá Nisso eu escuto a palestra lá de uma senhora chamada Maria Laura Leite Mozinho Lopes Epa, rapaz Isso que eu tô falando em 81 1980, tô até anotei as datas aqui pra não errar 1981 E aí tava lá, Maria Laura, Ubiratã, Aristide Camargo Barreto, Jonofon Depois eu quero falar no Jonofon também E aí eu falei, gente, essa Maria Laura falou em educação matemática Falei, gente, era tudo que eu queria na vida Tudo que eu queria era só isso, o negócio era sala de aula Acabou a palestra dela, eu me aproximei Ela muito solista e educada Falei, poxa, queria tanto fazer esse curso Tava começando no GPEM O Grupo de Estudo e Pesquisa na Santa Úrsula E ao chegar a conversar com ela Falei, assim, ah, meu filho, mas é muito longe daqui Nós távamos lá em Baringá, em Paraná, né? Lá no Rio de Janeiro Falei, mas eu sou de Niterói? Falei, então você é meu convidado Eu fui a segunda turma do país, do GPEM E aí eu entrei na educação matemática Fiz três simpósios em Niterói Convidando quem? Todo esse pessoal, Maria Laura foi lá O pessoal, eu tive outras pessoas Manuel Jair Bezerra Tive várias pessoas É, só Lúcia Tinoco Ou enfim Dante, Giovanni Muita gente boa Porque eu falei, cara, vamos começar a trazer pra Niterói Niterói tava esquecido Vamos começar Aí falaram pra mim, que pedagogia matemática Não é pedagogia matemática, gente, calma E aí começaram a entender isso aí Muito bem Um belo dia Terminando essa especialização e tal Um belo dia Lucinho Não sei se você falou Lucinho Ou Estela Koffman que liga pra mim E fala assim Bom, antes Vamos chegar na praça Eu vou chegar depois Só botar aqui fora a trajetória E aí Eu preciso Nós estamos com um grupo aí Pra fazer sobre a matemática moderna Em São Paulo Eu queria que você A mãe estivesse na minha casa Falei, caramba Eu em tal cara já Fui pra lá E a gente então ia fazer um grupo com o Wagner Valente Fazer aí Você lembra disso A matemática moderna e tal, tal Beleza Primeiro dia que a gente foi lá Já um dia a gente tava mexendo no acervo de quem? O Biratã da Ambrose Que é a minha referência Que beleza, hein? Cara, eu falei Jesus O homem tá aí, cara O homem tá aí Como é que eu faço? Enfim Mandei um e-mail pro cara Sem ninguém saber Se ele não queria ser meu orientador E a gente fazer A dissertação da praça da matemática Ele aceitou na hora Eu tinha apenas que conversar Com o Sador Que teve aí Que já teve o Dano Pia Sador era o diretor Temido o Sador Beijão pro Sador Abração, Sador Sador tentou me convencer De qualquer maneira Ele tinha N pessoa Eu falei, não Ou o Biratã ou ninguém Não tem jeito E acabou que a gente fez, então Essa dissertação A minha vinda pra cá Eu era, na parte do interior Um dos sócios do colégio Que conheceu o Grafite Sim Nós fomos convidados A gente tinha em Fribur Fomos convidados a dar aula aqui em Talcara Ao acabar A nossa primeira reunião As diretoras levaram a gente Para conhecer uma praça Praça da matemática Cara, eu falei Quem é o louco Que faz uma praça Para a matemática Quero conhecer E o cara era advogado Falei, gente Como é que pode isso? Um ex-prefeito Apaixonado pela matemática E depois nós vamos contar Durante a praça Essa é mais ou menos A história da minha vinda para cá E olhar essa praça Que eu fiquei apaixonado Que incrível Tem uma foto aí com todo mundo Rapaz Vai ser muito bacana A gente vai mostrar aí Uma sessão nostalgia Daquela de arrepiar Os cabelos da nuca Pimenta Vai ser muito bom Rapaz Mas e aí? Aí você chegou lá E como é que o Malbataã Chega na tua vida? Para mim O Malbataã chegou Eu ganhei O homem que calculava Do meu pai Para tu ver A gente estava Uma coisa curiosa Aqui no Rio de Janeiro Tem uma feira Famosa Tinha, né? Lá em Ipanema Era a Feira Hippie Aí tinha um cara Que vendia livros Assim No chão E tal Botava um monte de livro Velho no chão E tal Aí meu pai viu O homem que calculava Pô, vou comprar esse livro Para você Rapaz, eu li E logo de cara A história dos camelos Já me deu Aquilo ali, rapaz Foi incrível E eu virei fã De carteirinha Sabe? Foi realmente Uma leitura Que gerou um impacto Muito grande Para mim E eu fico perguntando Como é que foi contigo? Como é que tu chegou No Malbataã? Foi na praça já? E você chegou No Malbataã? Como é que foi a história? Olha só Eu Na faculdade Quando eu fui aluno Da Maria Lúcia Ela Dava aula Para a gente Filosofia da matemática E caiu um trabalho Para mim Da geometria Euclidiana E não Euclidiana E eu vi no livro As Maravilhas da Matemática Quer dizer Eu comecei Contrado de todo mundo Todo mundo começou Pelo homem calculável Eu comecei Pelas Maravilhas da Matemática E aí Fiquei encantado O jeito Era tudo que eu queria Tem umas loucuras Que a gente faz Em sala Que é muito legal Dando aula na UFO Me pegaram Eu estava em cima Da mesa Enfim Depois a gente conta Mas Quando a Maria Lúcia E tal Eu lendo esse livro Que ele cantava E tinha uma livraria Você deve lembrar Passar Do Aníbal Então Ele era pai de uma aluna No meu aniversário Ele me deu O homem que calculava Ele era muito amigo De Luiz Do Luiz Antônio Pimentel Sim E ele me deu de presente Aí que eu conheci O homem que calculava Porque eu conheci os outros E não o homem que calculava Aí meu amigo Aí não teve jeito Era tudo que a gente pensava Que tinha que fazer Com os alunos Sim É verdade E eu acho Isso é uma coisa curiosa Que eu fico pensando Você vê O Mal Bataan Eu conheci Na década de 80 Eu era um garoto Eu descobri na década de 80 Ele já havia falecido E o que eu acho incrível É que Boa parte Do trabalho dele Que começa Na década de 40 ainda Ele Um cara Realmente Viu um visionário Pimenta Porque As coisas que vieram Depois pra frente Até a própria Matemática moderna Essa questão Do O desapego Por essa contextualização Mais assim Significativa Esse envolvimento A questão da história Então tem muita gente Que Muitos autores Que acabaram Criticando A matemática moderna O Freuden O próprio Lácatus E tudo Nossa Essa turma toda Que sentou o pão Na matemática moderna O que eu acho legal É que depois pegou O Mal Bataan Essa questão Da matemática recreativa Que veio Também Pra Pra dar uma Uma energia Contra ali Aquele Aquele grande movimento Filosófico Que tava rolando Isso aí amanhã Por sinal Que ele fala Pessoal Vou tá recebendo aqui O bigode Pimenta Olha que bacana Muito bom O cara é fera O cara é craque Em matemática A gente vai falar Matemática recreativa Vamos acabar Passando pelo Mal Bataan Pelo Garda A geometria do táxi Não é isso? Isso Muito bom Muito bom E aí vai ser bacana Que a gente vai Vai Tem tudo a ver Com o que a gente Tá falando aqui Você vai contar uma história Muito bacana pra gente Mas e aí Diga lá Você chegou nas maravilhas Da matemática Aí 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 Meu amigo Chegar aqui Ainda vê a praça da matemática Depois Anos depois Né Porque Eu fiquei vendo outros livros dele Matemática divertida E curiosa E outras coisas Porque cara Era isso que a gente tinha que fazer em sala Eu não aguentava Quando eu estudei Claro Eu sou bem mais velho Porque você Eu fiz esse ano 45 anos De sala de aula De mágica Sala de aula Sem parar E Eu ficava Tipo Eu tive uma prova Que foram 20 questões Assim Decora os teoremas Tem hipótese E a tese Você decora Vão cair 10 É Sei como é Cara Eu vou te dar um outro exemplo Não vou citar local Claro Eu comecei a fazer mestrado Em uma outra universidade Muito bem Um 3 meses Um cara Entra lá Bota uma fórmula Monstro no quadro Aí eu falei assim Doutor Desculpe a pergunta Minha ignorância De onde surgiu isso Ele falou Eu não sei não Sempre usei Deu certo Eu levantei e fui embora Não voltei nunca mais Eu não posso as coisas vindo além Aí entra a história Aí entra toda a parte lúdica E tem que te envolver A gente trabalha com uma garotada Que a gente tem que envolver Como é que eu vou botar matemática gostosa Se é uma coisa Que outra Se o pai falar assim Pô Se meu filho Perdesse um ano em matemática Tudo bem, agora história não Quer dizer, matemática pode Isso é que a gente sempre pensei Temos que acabar com as coisas Quando eu dei Almo Salesiano Foi a mesma coisa No Marista, no Rio, na Tijuca Enfim Matemática não tem esse estigma, né, cara É assim Normalmente o pessoal fala Pô, não, matemática já é Não, matemática é difícil mesmo É Não, não Eu perdi Reprovei Você também Não, está tudo bem Agora história Agora não Não está, né Não está, não E você lembra No próprio Malba Já que a gente está batendo um papo De repente você É Que como falava Naquela época Bom professor Aquele cara que sabia matemática Ué, gente Só isso É, pois é Não, né Então, mas era, né É Tem o pessoal comentando É muito legal Eu acho que a gente É Tem muita coisa para contar Tem muito fato do Julinho Que ainda quero falar Depois a gente chega no Malba Tá Isso, vamos lá Mas diga lá Vamos no Julinho Você sabe que Ele tem umas histórias Interessantes Porque a gente também Teve junto com a família Depois eu conto essa parte O Julio Ele nasceu no dia 6 de maio Em 1895 Tanto é que é o dia da matemática Todo mundo sabe disso E faleceu em 74 Em Recife No 18 de junho Bom, o nome dele Julio César Porque ele era São duas coisas interessantes Ele está no meio Quatro para cima de irmãos Quatro para baixo Ele está no meio E ele fala Que no meio Os romanos já diziam Que era virtude Então era virtude da família Muito interessante O raciocínio dele E ele O que ele fazia O pai deu o nome Julio César E falou Pô, tem que ser militar Aí ele falou Já me deu até um nome bélico Cara Pô, como é que pode me dar Um negócio desse Enfim E ele Tinha um pai João de Deus Que era um modesto Funcionário lá Da Dominista de Justiça A mãe era Dona Siná Professora E fez o curso primário Lá em Queluz Sim Junto com a mãe Eu tive em Queluz Cara, tem uma história Muito engraçada Comigo Ao chegar Eu estava indo Para Unicamp No congresso E eu vi a placa De Queluz Falei Vou entrar Nem sabia o que é Aí entrei Toda praça Como aqui Uma cidade do interior Tem uma praça Uma igreja E eu vi um cara Na rede Porque passa o Rio Paraíba do Sul Passa ao lado ali E o cara mexendo na rede Consertando a rede Falei Desculpa, me desculpe Atrapalhar Desceu umas 10 da manhã Desculpa, me atrapalhar Eu sou E a casa do Mal Batam Falei aquela ali Cara, uma casa linda Pintada Eu tirei não sei quantas fotos Aquela que você mandava Revelar depois Sim, sim Pô, aí Aí tudo bem Ao chegar pro cara Eu fui lá agradecendo Poxa, senhor Muito obrigado De trazer Ele falou de que As fotos da casa do Mal Batam Ele falou Não é que ela não O senhor tá falando sério Pô, filme todo Filme todo, cara Aí ele falou A casa daquela Do lado da igreja Tinha uma senhorinha Eu passei Coitado Levou um susto Eu falei Você só era professora Ela falou Sou como é que você sabe Com o seu professor Eu falei Não, jeito da senhora Achei que era Era uma casa bem humilde Acho que até te mandei a foto Sim Da casa Bem humilde Ela tá aqui Tá aqui Depois eu posso mostrar Depois mostra Isso Bom E aí Ele não tinha dinheiro Ele passou toda a infância Em Queluz Ele nasceu no Rio E foi pra Queluz Muito novinho Ele passou toda a infância E tem aquela história Dos sapos Que ele adorava Ele não tinha dinheiro Pra brincar Ele criava os brinquedos dele E tinha Em torno de 50 sapos Tinha um monseu Que acompanhava ele e tal Só que ele disse Que os sapinhos deles Eram muito obedientes Nossa senhora São atenciosos Educados Ele cuidava Com um chicotezinho Que era de corda Desfiada com os sapinhos Uma vez a mãe pediu Filho Pra ser livrado dos sapos Vem te trazer aqui Pra dentro de casa Vamos botar na horta Que tá cheio de inseto Quem sabe Não vai dar certo E é que deu certo mesmo A horta começou a crescer Virou a farmácia do bairro Todo mundo ia lá Pediu uma florzinha Um chazinho E deu certo Agora Numa dessa volta dele Do Rio Pra Queluz Tinha acabado Com a coleção de sapos Ele falou Que fizeram uma sapotagem Com ele Uma sapotagem Uma sapotagem com ele Era mole Era uma figura Era uma figuraça Era uma figuraça A família também é ótima Eu lembro Eu lembro de uma coisa engraçada Eu morei em Copacabana Uns anos E aí Ali na Na Xavier da Silveira Tinha um Um colégio Que era o colégio Melli Sousa Que era Era Eu acho que era De uma das irmãs dele Não sei se era Julieta Acho que era Julieta Era Julieta Era as duas irmãs Pois é Aí Muito legal Lá em Copacabana Rapaz Negócio bacana Eu lembro Eu fiquei E aí depois que eu descobri Caramba Eu só Mais tarde Que eu vinha Descobrir Que o Malbataan Era um professor Que o Malbataan Era um Era um Seudônimo E tal E tudo mais Muito legal Muito bacana Mas depois Dessa sapotagem Ele foi fazer prova O pai Que ele fosse militar Para o colégio militar E o João Batista O irmão mais velho Foi estudar com ele E tal E falou Não vai dar certo não Ele é muito desatencioso Se algum bicho Grita lá atrás Ele sai para saber Se estão pegando O sapinho dele Não vai dar certo Esse troço não Mas ele vai e passa No colégio militar Ele só fica Três anos Por quê? Porque Era muito caro Para sustentar O pai Não tinha grana Então ele foi para o colégio Pedro II Ele conseguiu aí O sênio internato E morava na casa da tia E não tinha problema nenhum Mas só de pegar ônibus Andava muito para caramba Nossa senhora Ficava até com pena dele E aí começam Algumas histórias Muito interessantes dele Uma daquela história famosa Da redação Que todo mundo Acho que conhece Como é que é essa história? O professor José Júlio Da Silva Ramos Que era um membro Da Academia Brasileira de Letras Gostava de botar Redações sobre a esperança A injustiça A virtude E tal Só que o cara Só dava cinco Ou seis Aí tem um problema Bom Certo dia O que ele fez? Uma redação Que ele queria refazer Um colega pediu Falei Pode ficar Vou refazer a minha Tudo bem O cara tirou oito Gente Aí ele falou Peraí Me dei bem Achei onde eu vou ganhar dinheiro Começou a vender redação Então ele fazia redação E vendia Isso Agora Agora O mais interessante Dessa história O cara mais velho Porque esse professor Sempre falava na Carolina Micaelis Porque a Carolina Micaelis A Carolina Micaelis Olha Eu acho que essa Carolina Micaelis É dona de um bordel aqui perto Acho que ele está apaixonado Por ela o professor Cara A Carolina Micaelis Foi uma professora Nunca veio ao Brasil Ela era Foi Era uma alemã Filólogo alemã Que dava aula Na universidade de Coimbra Primeira mulher Dava na universidade de Coimbra Mas a maldade deles O que eles perceberam Primeiro que ele fez lá O menino pediu Ele botou o nome O cara ganhou nove Ele falou Agora estou rico Redação Sem Micaelis 200 reais Com Micaelis 600 Aí começou o dinheiro a rolar Para ele poder sobreviver E tinha um que falava assim Coloca duas Micaelis aí Para mim Não posso botar duas Na mesma redação Mas eu estou com a nota ruim Por favor Porque se o cara tirasse zero Ficava preso na escola Muito interessante Gente Só que bacana Ana Kalef Está mandando um beijo Para a gente Aqui no chat Beijo Ana Daqui a pouco Vamos botar uma foto Que você aparece ali Ana Fica aí Ana Vai embora não Deixa eu também saudar Aqui hein Pimenta Olha que bacana Que está aqui O Carlos Faria Soto E a Giovana Faria Soto O filho e a neta Do fundador da praça Estão aí Está aí Presente Lá do seu Carlinhos Não é isso? Doutor Carlinhos Doutor Carlinhos Doutor Carlinhos Pô doutor Sejam muito bem-vindos Carlos e Giovana Beijão para vocês Maravilha Que bom E são ótimos Nossa senhora Esse Malbataã Não era fácil não Rapaz Isso é muita história boa Que a gente tem Eu vou aqui botar Uma foto Só para dar um gostinho Para o pessoal Amando Dele aqui Na praça da matemática Esse é o nosso querido Malbataã Professor Júlio César De Melli Sousa Essa é uma foto Famosa dele Justamente Foi na inauguração Da praça Pimenta Reinauguração Na reinauguração Isso Que fantástico Cara Eu já ri muito Essa foto Foi interessante Eu estou dando Várias palestras por aí E um tal cara Quando eu lancei o livro Uma senhoria Começou a gritar Que ela estava na foto Nossa Ela fez uma confusão danada Só eu Ela é na foto Eu na foto Eu na foto Ela ficou toda feliz Tadinha Ela era pequenininha Na época Tadinha Essa foto É muito boa Essa foto É espetacular Rapaz É uma beleza Agora Agora veja só Um evento Um grande professor Um grande Educador Matemático Rapaz Olha O público Que ele atrai O evento Que ele atrai Hoje Eu fico pensando Gente A gente conseguiria Hoje Eu fico pensando Sei lá Se a gente fosse Para algum lugar E ter uma praça Da matemática Quem a gente chamaria E que fosse Publicamente conhecido E assim Tão querido Para atrair Tamanha quantidade De gente Sabe E eu acho isso Uma coisa muito legal E isso talvez seja Uma das coisas Que eu mais admiro No trabalho Do Júlio É a capacidade Que ele teve De Levar A matemática Assim De uma maneira Interessante E fazer com que Pessoas Se aproximassem Da matemática Com alegria Muitas pessoas Curiosamente Eu tenho relatos De pessoas Que eram Ficavam de mal Com a matemática Mas que leram Malbataan E curtiram Conseguiram se divertir Sabe Eu acho que isso Eu acho que dentro De uma posição Da matemática Que é tão 8 ou 80 Ou você ama Ou você odeia E tem tanta gente Que odeia Eu acho muito legal Muito legal mesmo O trabalho dele Sobre didática Da matemática Não foi só Não foi só Como Malbataan Que ele escreveu Ele escreveu Como Júlio César De Melissosa também Trabalho de didática Espetacular Então são coisas Muito bacanas Eu acho que Eu tenho Fico muito feliz De poder Sabe Pimenta Estar compartilhando Com o pessoal Da matemática Humanista Que talvez Não conheça Pessoal mais novo Talvez não conheça Mas é muito legal Poder compartilhar Mas vamos lá Vamos lá O que eu faço agora Aqui Pimenta Tem mais alguma história Para a gente Tomar bacana Tem sim Tem sim Então manda ver Vamos lá Tem mais duas ainda O professor de geografia Que também era o diretor Do Pedro II Obrigava os alunos A decorar em ordem Os signos do zodíaco Cara Olha que doideira Ele fazia O que a gente fez Quando eu fui vestibular Que não caía a tabela periódica Você tinha que decorar Fazia a frase Então ele fazia lá O carneiro montou no touro E foi fazer uma visita aos gêmeos Que estavam doentes de câncer Na casa do doutor Leão Aí encontrou a virgem Que trazia uma balança Nessa balança Ela trazia o escorpião Então ela disse Sagitário Capricórnio Agora já podem tomar banho No aquário dos peixes Pronto E assim ela decorava Não é, amor? Ela criou Era muito interessante Uma referência Muito bom É, muito Isso aí é incrível E uma outra também Que é muito bonita Que é Uma vez Às três e pouca da manhã Estava ele Um grande amigo dele Cearense Que iriam ficar Dentro Do colégio Não iriam A casa E três e pouca da manhã O diretor acorda O Malvo O Malvo tinha o apelido de capote Acorda e capote Acorda e capote Meu Deus Pô Três e meia da manhã Fiz muita besteira Eu vou Nossa Vai ficar ruim Para o meu lado Aí vamos Vamos chamar o Cearense Aí ele falou O Cearense era o melhor aluno Já não deve ser coisa Tão ruim assim Aí vamos lá Levanta aí Levanta Ele pegou o cobertorzinho dele Tadinho, pobrinho Já o Cearense não Tinha um cobertor bonito E tal Antigamente usava camisola Não usava pijama O dele só ia até a canela Ele falava O Cearense não É enorme, é bonito Tudo com bordados E tal Muito legal Enfim Foram lá para fora E o diretor Abraçou os dois E eles estavam olhando Para baixo Não tinha nada Tudo escuro Só tinha um cachorro latino Tudo escuro Ele falou Vocês estão olhando errado Olha para cima Era o cometa de Halley Passando E eles ficaram Tão agradecidos Porque o cara largou A família Mulher Filhos Porque ele falou Os outros alunos Os pais vão mostrar Vocês estão aqui na escola Então eu vim mostrar Para vocês O cometa de Halley Olha Eles abraçaram Foi um momento De muita emoção Do próprio Malba Narrando isso É muita emoção Realmente Tá Que bacana Que bacana Isso aí são Histórias dele Que são fantásticas E Você falou No tal colégio Antes era o colégio São Paulo Quando o pai faleceu Que a mãe montou E teve gente famosa De lá Rapaz No colégio Melo e Souza Que você falou Antônio Carlos Jovin Estudou lá Roberto Meliscau Nara Leão Nana Caymmi Tem gente famosa lá Não foi só o colégio Não foi só o Carlos Matias Que passou lá Não Teve mais gente Bacana pra caramba Muito bom Muito bom Outras histórias Rápido Por entrar na praça Que eu acho que a gente Tem que comentar também Ele começou dando aula Nas turmas suplementares lá Do Pedro II Mas ele fez o normal Ele chegou a ser Professor titular novo Sim Já novinho Já era professor titular Do Pedro II É Ele fez o normal Era uma fera É Ele fez o normal Depois foi engenharia Mas nunca Ele era engenheiro também Mas nunca exerceu a profissão Sim E Tem um negócio interessante Quando ele começou a dar aula Ele já deu aula de história Geografia Física E depois seria matemática Quando foi de história Cara a gente rir muito É Tinha um curso que ele foi dar aula E Ele aprendeu que Vem escrever lá 1095 Era melhor escrever 1095 Lá no quadro Na lousa Com o pessoal O chão Beleza Aí acabava a aula Saiu todo mundo correndo Pulando e tal Gente uma semana nisso Na semana seguinte Ele chamou o menino Vem cá por favor Por que você sai tanto correndo Professor Miral Só colocou lá Dando jogo no bicho O cara ganhou uma grana Toda vez Você coloca agora O Miral Sai correndo E vai jogar no bicho Falei Não vou dar mais aula de história Não Isso não serve para mim não E aí parou Vai para a matemática mesmo Vai para a matemática mesmo Aí Pimenta O Carlos está falando aqui Pimenta Fala sobre as palavras Do doutor Carlinho Sobre a matemática Quando foi homenageado Na praça Está falando aqui Ele falou que A única coisa Que a matemática Não é capaz de medir É a dor da saudade Ih rapaz Que beleza Foi O doutor Carlinho Falou isso Está no meu livro Que bom o pessoal Está acompanhando Então o cara Está em festa Porque é uma cidade O cara está em massa Aqui O pessoal Uma pergunta bacana Aqui Uma observação bacana É muito verdadeira Do professor Rogério Joaquim Ele fala que o professor Júlio César de Melissosa Tem muitos trabalhos Importantes na Cades Lá na campanha De aperfeiçoamento E difusão No ensino secundário As obras sobre didática São atuais É verdade Mas ele era muito Até ele era visionário Com certeza Ele não admitia Tem uns problemas De prova Que você acaba Rindo Ele comentando Como é que o cara Escrevia Por exemplo Dona Rosinha Comprou 5 milésimos De tonelada De manteiga Seis cruzeiros Cada hectograma Quanto gastou Ele coloca Para mal Para mal Só um paranoico Pediria manteiga Assim Ele tinha Uma Ele tinha uma raiva Dos algebristas Porque Nesse sentido Tirava o raciocínio E colocava Então ele ficava Com muita raiva Uma coisa Como estragar Como estragar Isso Muitos realmente São especialistas nisso Isso é mais comum Como arruinar Você tem Você vai dar uma aula De matemática Um assunto Super interessante Super divertido Rico para dedéu Um milhão De aplicações De contexto Que você pode falar Aí como arruinar Aí o professor Vem Vem Aí Saca a definição Do bolso Né rapaz Como se fosse Um filme de faroeste Né Saca a definição E pau Pronto Não há quem resista Rapaz A gente Muitas vezes Infelizmente A gente aprende A odiar matemática Na escola Não é fácil Aí o Rogério Tá falando Ele era contra algebrismo De fato É verdade Essa coisa Meramente manipulativa Né Realmente Você sabe Que o Paulo Freire Uma vez Numa entrevista Com o Piratã Falou Nunca ninguém despertou Se eu seria um bom Dentro do meu coração Se eu seria um bom professor De matemática Não Eu só vi coisa Que não era legal Sim Realmente Negócio Incrível Uma coisa interessante Do Mal Era as revistas Que ele publicava E os pseudônimos O primeiro pseudônimo Deu foi aquela revista R Ele tinha 12 anos Botou lá Salomão 4 Sim Caramba Quem é o Salomão 4 Uma revista Que ele fazia a mão Fazia os desenhos A mão A mão A mão É Não precisa de tecnologia Não meu irmão A mão Isso Eu até mostrei Depois aqui também A Alcarisma Alcarisma Pode mostrar se quiser Pode mostrar É Lá de 46 Que foi a Primeiro de maio É o número 1 Maio de 46 É Ela foi Acho que a primeira Revista Envolvendo matemática Recreativa Se a gente puder chamar assim História Jogos No Brasil Eu acho Ele falava nisso Na revista Recreação de matemática História Jogos Curiosidade De problemas Foi Número 1 Maio de 1946 E aí ele fala Da praça matemática Deixa eu mostrar aqui A praça Que o pessoal Deve estar doido Já Depois eu falo Segura aí Deve estar Mordendo os lábios Inferiores Assim De nervoso Querendo ver A praça Lá A praça Chegou A praça Da matemática Em Itaucara Lá no Rio de Janeiro Pessoal que não conhece Itaucara Tem que conhecer Depois que passar Essa maluquice Que a gente Está vivendo Nessa pandemia doida Que a gente está vivendo Está em casa Está de bobeira Vai lá na praça Da matemática Em Itaucara Não é isso? Não vai dar uma passeada Lá Conhecer Isso aí é uma É uma coisa muito legal A Rosana está colocando aqui O inimigo da matemática Esse inimigo perigoso Implacável É o algebrista A didática Boa Rosana Boa Obrigado É verdade A praça É um negócio Agora Quem quiser ir lá Com vários alunos Já foram de outras universidades Ou até de colégio É só me contactar Que vou estar à disposição De levar Ficarei Mostrarei tudo Com o maior prazer Vai fazer um turismo Em Itaucara Vai gostar da cidade Ela tem o Rio Tem os quiosques Legal Tem outras coisas Que a gente vai mostrar também Além da praça Tendo a ver com matemática Deixa eu só falar uma coisinha Depois você mostra aí Segura aí Segura aí Deixa eu voltar Deixa eu voltar Vou estragar a surpresa Ansioso Tira essa mão daí Tira essa mão daí Bom Rapidinho Vamos ver porque é o nome do Malba E eu queria falar também De um outro cara rapidinho Eu sei que o pessoal Acho que eu estou falando até demais Mas vamos lá O Malba trabalhava no jornal O Imparcial e tal Eu vou chamar de Malba Porque eu já estou cheio de intimidade Com o cara Aí no caso Ele deram o Júlio Cedo O Julinho Eu chamava de Julinho Pronto O Julinho O Júlio trabalhava lá E ele fez um conto bonitinho Pediu para o redator Se poderia publicar O que o cara fez Botou na mesa E eles botavam antigamente Aquele peso em cima Para segurar folhas Aquela coisa Enfim O dia seguinte ele passou Estava lá O terceiro dia estava lá Uma semana estava lá Ele foi Cuidadosamente tirou Tirou a última página Que estava J.C. Bela e Sousa E botou lá R.V. Slade E foi E chamou o cara Olha Esse conto Aqueles que eu deixei para você Realmente eram muito fracos O mesmo texto Muito fracos Então eu traduzi isso aqui Que é um famoso Lá dos Estados Unidos Americano Muito bom Tá E eles são Os contos são desconhecidos No Brasil Meu amigo No dia seguinte Estava na primeira página Do jornal R.V. Slade Quem é esse cara? Ninguém sabe Ele inventou também Só fiquei meio confuso Que na fala dele Ele fala R.S. Slade Que não tem tanta diferença Mas no escrito da página Que tem até no site Quem quiser ver Da R.V. Slade Tá Aí ele falou o seguinte Peraí Peraí Era a história dos oito pães Com Melo e Sousa Chumbo em cima Com R.V. Slade Primeira página Ah meu amigo Eu vou ter que mudar esse nome Aí não vai dar certo não E é verdade cara Se você for comprar alguma coisa Por exemplo Nos Estados Unidos Pode ser a pior coisa do mundo Mas devem achar Caramba É americano Isso deve ser bom pra caramba Não importa Então aí ele resolveu Então fazer o que? Ele já botava uns nomes estranhos Que a mãe falava Quando ele era criança Quando ele escrevia Marduk Baliano Sei lá o que Ele gostava dessas coisas O que ele fez então? Ele começou a ler Toda a parte árabe Leu ao Corão Ficou cinco anos estudando Com dois caras Também importantes E ele conviu o nome lá Colocou Ah Os livros do Malba Depois nós vamos falar também Sempre com tradução De nome inventado Mas vamos lá Aí ele chamou de Malba Que é uma denominação Dada a um lugar No onde ele reuniu As ovelhas para ordenha E Ta'an Em árabe Significa moleiro Quer dizer O cara que prepara o trigo Mas era também O sobrenome de uma aluna E ele Pelo neto Que a gente teve junto Num livro Que depois você vai mostrar Que a gente fez lá Em Uberlândia Falava que ele gostava Do Tarrã Que o certo seria Tarrã E ele gostava desse som Do Tarrã Mas ninguém fala Tarrã Essa é a grande realidade Então ele falou Eu vou mudar Eu vou ser o Malba Ta'an Aí o primeiro Mandou lá Para o jornal Conversou com O cara Que hoje é o dono Da Globo Que é Opa O Roberto Marinho Não O Irineu Marinho Que era o pai Do Roberto Marinho Tinha o jornal à noite E começou a publicar Tudo com o texto De Malba Ta'an E uma coisa Muito interessante Para mim Você sabe Que ele tem um livro Chamado Mactube Que quer dizer Estava escrito Sim Perfeito E ele casou No dia 26 de março Eu falei Mactube 26 de março É o dia do meu aniversário Eu falei Pô Mactube Estava escrito Estava escrito Não tinha saída Então Olha São histórias E mais histórias O livro que ele mais gostou De escrever Foi A Sombra do Arco-Íris Ele tem uma invenção Inacreditável Porque foi agradável E suave Foi o livro Que mais deu trabalho Para escrever Que é A Sombra do Arco-Íris Porque a Sombra de um Arco-Íris É um fenômeno raro E quem ele já havia visto Essa Sombra uma vez Então Quer dizer O cara coloca a fantasia E a gente vai lendo A gente vai se envolvendo É um negócio assim Fantástico Gente de céu Falar no Homem Calculável Acho que é perder tempo No Homem Calculável Tem um capítulo Que eu gosto muito Que eu coloco meus alunos Quando eu vejo Dificuldade de operações Lembra do bar 4444 444 Sim Clássico E aí Fazer as operações Sim Eu quero Por exemplo Que você escreva De 1 a 10 Usando os 4 e 4 Começando com 0 Uma compra lá 44 menos 44 Ah eu quero agora 1 44 Dito por 44 E por aí Isso dava um negócio legal Com os quadrados mágicos também Que era uma coisa legal Bom Eu não vou falar Algebrista Isso não vou apanhar Daqui a pouco Deixa eu só falar aqui Eu estava deixando você Contar a história A história muito legal Mas tem um momento aqui Emocionante Que o Carlinhos Justamente está aqui falando Um momento histórico Até muito Emocionante O doutor Carlinhos Ele era o prefeito Não é isso? Eu vou falar dele De colocar Nisso na ocasião Da praça Da inauguração Eu vou comentar isso Isso eu já vou falar Quando eu chegar na praça Eu vou falar disso tudo Aí a Giovana Está colocando aqui Uma coisa bonita Deixa eu botar aqui Vou confessar Um ato histórico No funeral De doutor Carlinhos Coloquei o livro Autografado Do professor Pimenta Debaixo das mãos Dele Eu sou neto Ele foi sepultado Com o livro Olha rapaz Isso aí Isso é muito amor Rapaz Muito amor Muito reconhecimento Aí por você Como se deu a ele também Rapaz O negócio é o seguinte Vamos lá Amor vivido O amor vivido O amor vivido Quando ele é vivido Sabe? Mão dupla Rapaz É isso que traz O consolo da gente Na vida da gente Quando alguém se vai A gente se abastece Desse amor que foi vivido Muito bonito Pimenta Pimenta Parabéns Parabéns É uma família fantástica Eu quero aproveitar ao vivo Agradecer o carinho Que eles tiveram comigo Na produção do livro Da dissertação O filho O Charlô A Brígida A Nora A filha A Diana Mas enfim Os netos Eu estive várias vezes na casa Com o doutor Carlinhos Ainda vivo Eles foram muito carinhosos Comigo Foram muito solitos Eu vou chegar lá no doutor Carlinhos Bom Eu acho que já está na hora De entrar o doutor Carlinhos Senão eu vou ficar aqui até amanhã Vocês vão brigar Com o vídeo Não vai demorar muito A gente vai e volta Fala dele Que ele já pintou aqui Deixa o pessoal conhecer Que era outro visionário também É Foi um dos maiores prefeitos Que a cidade já teve Só para você ter uma ideia O doutor Carlinhos Ele foi prefeito Com 23 anos Ele andava com o Ti Que era deputado Tá Ele foi prefeito Aí foi nomeado Com o Hernando do Amaral Peixoto Que nomeou como Prefeito da cidade O nome dele é Carlos Moacite Faria Solto Carinhosamente chamado Pela população de doutor Carlinhos O doutor Carlinhos tem obra Cara Que você baba Ele tinha Uma biblioteca Em praça pública Vários quiosques Pequenos com luz Com vários livros Você lá Ele ia parar No dia seguinte O livro estava guardadinho Para você continuar lendo na praça Então era um negócio Uma das coisas Outra Tinha um projeto salto As casas mais longe As professoras As mães que poderiam ensinar mais Cada casa virava Uma casa de alfabetizadora Também Tinha a casa do estudante No meio do rio O dia que você foi lá Aliás aqui Lá não aqui Eu vou te levar lá Você só chega de barquinho lá Por quê? O que que acontecia? Ele convidava as pessoas de Friburgo Que faziam medicina Essas coisas todas E levava-o para dar palestras E ficava nesse lugar Chamado Casa do Estudante Ele foi Para mim Um dos caras Sei lá Tinha uma ilha do povo Em frente Com tudo pronto Tinha ciclovia Quadra de tênis Sauna Três quioscos Seis churrageiros Qual era a coisa Para você chegar lá Carteira de estudante na mão Senão você não entrava Então você tinha que estar estudando Então o doutor Carlinho Para mim Teve o dance O que que era o dance? Embaixo Cheio de luzes Olha o cara como era Para você Tipo uma Seria discoteca depois As pessoas dançaram Com aquelas luzes piscando Então esse era o doutor Carlinho Que é um cara Nossa Fantástico E o doutor Carlinho Então ele foi prefeito E ele com 29 anos Ele falou Quero fazer uma homenagem A matemática Que é a minha paixão Por quê? Quando ele entrou No colégio militar Com 18 anos Se apaixonou Para matemática Mas a família queria Que ele fosse advogado Ele era advogado Por quê? Porque todo mundo Já era e tal Ele continuou lendo Malbataã Que ele era apaixonado E tal Ele falou Peraí Para eu fazer uma praça Quem é o cara Poderoso hoje em dia Tem o tal de Malbataã Malbataã Que ele até lia o livro Antologia ele tem também Ele foi ao Rio Cara Para o Rio Era trem Demorava não sei quantos dias Aquela confusão Nós estamos falando em 40 e tal 1940 e tal E o que o Malbataã fez? Olha só Doutor Carlinhos Eu vou fazer um concurso Entre O André falando Entre os meus alunos Da Escola Nacional de Belas Artes E quem ganhar Vai ser o Nós vamos fazer Então a planta disso aí Quem ganhou Foi Godofredo Formente Esse cara Ganhou um prêmio de dinheiro Será mil reais Eu não sei quanto é isso Não dá nem para falar E esse cara Nunca foi buscar o dinheiro Tiveram que mandar o dinheiro Para ele Agora o mais legal O construtor da praça Foi um cara da cidade O senhor Italarico Alves Ele era funcionário da prefeitura O cara ele só tinha Ele só tinha O primário Vamos chamar de primário Até quarta série Quinta série e tal Mas ele que fez a construção E aí Como é que foi Essa praça Ele fez duas pirâmides Entrelaçadas Que simbolizavam A mútua subordinação Entre as civilizações orientais Que floresceram Lá no Vale do Rio Niro Então Você pode ver Vocês estão vendo aí agora Acho que todo mundo está vendo É hexagonal Tem um erro No alcarismo Que parece um pedaço De uma alacaqueira Quadrangular E não é hexagonal No meu livro Por sugestão Da Cope Da Cristiane Cope Que ela foi da minha banca Ela sugeriu O nosso livro Virou faces da história Eu não tenho capítulo Eu tenho faces Vocês façam o meu livro Justamente o hexagonal Da pirâmide hexagonal Tá? Você tem lá Vamos botar logo as faces Logo Já que a gente está indo Vai e volta Está ótimo para mim Então está aí Em cima Você pode ver Tem o quadrado mágico Tem a relação fundamental Trigonometria Tem integral Tem paralelo Cortar uma transversal Cada face dessa Tem vários símbolos Pode passar Sim Tem mais aí? Agora nós estamos Na parte de baixo Nessa parte Que eu acho Incrível É Nós Eu dividi isso aí Da minha maneira Porque começando Está fora da ordem Não tem problema não Repara que você tem aí Pode Começa a tarde de Mileto Você tem aí Logo de frente Não, pode virar Passa aí Passa Ali No lado direito Lado direito Sim Essa aí é os matemáticos gregos Então tem lá Talos de Mileto Pitágoras Platão Aristóteles Euclides Arquimés Apolônia Ptolomeu e tal Na segunda fase A gente colocou lá Contém Néper Por favor Néper A gente chamou de segunda fase Não? Mais uma? Deve estar depois Essa aqui Isso Lado esquerdo Isso São os famosos Chamados Da alvorada Da matemática moderna Não é isso? Você tem na UQE Fermat Decai Pascol Por aí vai Leibniz Euler Lagrange Por aí vai Século XVII XVII XVIII Né? Isso Muito legal Na terceira fase A gente chamava Os sete matemáticos Modernos Seria com Hamilton Tá aí Hamilton Alguns falam Hamilton Não é Hamilton Deixa eu ver aqui Não Deixa eu voltar Porque eu tirei tudo da ordem Estraguei tudo Tá ali Estragou não Hamilton Aqui Aqui do lado Hamilton Galoá Hermite Riemann Dedequim De Cantor E Pancaré Pancaré também Isso Aí ele fez a quarta fase Homenageando os matemáticos Brasileiros Você tem aí Dá uma rodada Por favor Solzinha Solzinha Trompovski Amoroso Costa Gabalho Otto de Alencar E Teodoro Ramos E a quinta fase Que foi legal Ele homenageou as mulheres Coisa que ninguém fazia Então ele não esqueceu De homenagear as mulheres A outra fase aí Por favor Você tem aí E Paz Maria Agnese Sofia Germain E Sofia Covalotti Então tem essa fase Bonita E agora E agora Vem um grande problema Por favor Outra fase Seja do Pi Fez uma homenagem ao Pi Ao Pi É agora Esse Pi Rapaz É um Ah, essa aí mesmo Essa aqui É Pena que Vai dar Bom O que que aconteceu Esse pequenininho aqui Esse aqui Esse é o último Porque a briga está nele Embaixo você tem lá O valor muito próximo De Arquimedes Que é o 22 sobre 7 Isso Depois você tem O valor do Tsum Shinshin Que é 355 Dividido também Por 113 Dá tudo 3,14 Alguma coisa Bem próximo E aí Essa aproximação aqui É boa É boa pra caramba Muito boa 355 sobre 113 Pô É muito boa A aproximação Muito boa Tá Que é Eu até falo brincadeira Em minhas palestras Cara Se eu falar o nome desse chinês Cai meu dente Não é nem pra falar Tinha e se enche um Não dá pra esse negócio Não Então E a briga meu amigo Eu e o Biratã Aliás A minha referência O Biratã da Ambrosa Um beijo pra ele Lá em cima De você mostrou Tem um símbolo Que ninguém sabe O que é aquilo Esse daí mesmo Isso É uma Será que é uma elipse Com uma cordinha e tal Bom Existe um cara Nos Estados Unidos Que é a maior sumidade No número pi Tem um compende e tal O Biratã então falou assim Deixa que nós vamos resolver isso Mandou um e-mail pro cara O cara falou Que nunca vi isso na vida dele Acho que aprontaram uma com a gente O que que pode ter acontecido Numa dessas Que foi feito Organizar novamente a praça Né Pode ser que colocaram Achar alguma coisa no chão E meteram ali Pô A gente não sabe O que que é isso aí Até hoje Mas eu olho Você sabe Quando eu olhei aqui Eu falei assim Parece O que Dos racionais Isso Mas eu falei Mas pô Mas o pi não é racional O pi não é Daí é racional Aí eu fiquei olhando Eu fiquei olhando pro negócio Aí eu fiquei com as minhas teorias Né Porque tem um Esse que tá com Parece com Um tio assim Né Aí eu falei Será que que pô Iam fazer o pi em cima Iam fazer o pi em cima Aí não O pi tem que tá embaixo Ih meu Deus Eu já fiz a camisa O chapéu Bota uma bolota E passa por quê Deve ter sido Uma contingência Maluca dessa Isso daí é um barato Matisse Imagina aí Um biratã Querendo descobrir O que era isso Rapaz Que loucura Que barato Agora vamos Já que a gente tá Na praça Essa obra Do doutor Carlinhos Que eu tenho Um carinho profundo E mais uma vez Obrigado à família Embaixo são três discos E que essa pirâmide Está apoiada Cada pedaço Desse disco Em frente a cada face Tem uma frase De alguma temática Você pode até mostrar Vamos lá Ó Aí eu tinha Ó Botei aí Eu não mostrei Tá aí o símbolo Tá um pouco maior Lá em cima Isso Lá em cima Esse aqui Ó Esse aqui Ó Isso Maravilha Então o pessoal Tá vendo aí Quem chuta aí O que é O pessoal pode falar No chat aí Vamos votar O que vocês acham É Coloca aí Então Vamos lá Deixa eu passar Para o próximo aqui Rapaz A voz do povo É a voz de Deus Nessa hora Ó Que beleza aí Vamos lá A matemática É a honra Do espírito humano De Leibniz Tem Deus É o grande geômetra Deus geometriza Sem cessar Platão Tem mais ainda Isso é muito legal Isso é muito legal Uma coisa só Que a modéstia Impediu o Malbataan Nos matemáticos brasileiros Ele não tá A modéstia aí Segurou a onda dele Mas ele coloca Embaixo uma frase Nós vamos ver agora Passa pra gente Tá bom Espero que o pessoal Esteja gostando Boa Medida de saber Kepler A matemática É a poesia Da forma Malbataan Embaixo do pi Embaixo Onde tá A face do pi Vamos lá Pode passar Vamos lá Deixa eu ter Eu tinha mais uma aqui Antes que eu queria Que eu passei Pitágoras O número do domínio do universo E por toda parte Exige a geometria Platão Naquele livro do Caraça Naquele livro do Caraça Sabe aquele famoso O Conceito Fundamentais Da Matemática Aquele clássico Do Bento Jesus Caraça Ele fala Ele fala Num aparecido desse O número domina o universo Ele atribui Uma aparecida A um A um outro A um outro membro Da escola Pitagora Que era o Filolau Ele fala Que tudo é o número E nada se pode fazer Sem o número Essa era a fala Do Filolau Aí o que eu acho Muito bacana É que A maioria De todas Essas Colocações Seguem uma veia Platônica Que era muito forte Na tradição filosófica Que o Mabataã Trazia Muito interessante É verdade É verdade Muito legal Você postou uma foto Muito interessante Da obra também Do doutor Carlinhos Que é A Concha Acústica Lá na Concha Acústica É isso O que acontece Eu estava andando Isso é em frente A rodoviária Essa Concha Acústica Foi construída Na Beira Rio Que é uma Beira Rio Muito bonita Essas obras todas Do doutor Carlinhos É um negócio incrível Eu sou fã dele Número um E A cooperativa Está colada aí A cooperativa Está começando a andar muito Nessa parte Dessa Beira Rio O que ele fez Eu vou travar isso daí Botou essa Concha Acústica E tinha shows E disser Cara Só que eu passei Olhando no chão O Teorema de Pitágoras Aí eu falei Pô Não é possível Que isso Eu olhei de novo Caramba E tem até hoje Lá Essa Concha Acústica E o Teorema de Pitágoras Você vê a paixão No chão No chão Demais Muito legal Isso é incrível Não é você Isso Aí gente Então o cara Está lá à disposição Antes de acabar essa pandemia Estão todos convidados Olha o bigode Deixando Olha o bigode aí Pimenta Vai com o pedreiro Vai com o pedreiro E não resolveu deixar Sua máquina Não Deve o tecido Deve o bigode Isso aí foi obra do pedreiro Rapaz Aí colocou lá Os chinês Os chinês O bigode é incrível É um sacano O bigode é boníssimo Abração O bigode Amanhã Tu vai ter a perra Te prepara Que amanhã Amanhã O pimenta Que vai pegar No teu pé Rapaz Muito legal Olha o Alzi Mata Muito legal Pimenta Tivemos O Jane O Jane Panisset Deixa eu botar aqui Aqui tem um monte de perguntas O Jane Panisset Está botando Parece um quê Aí ó A Julieta A Julieta Acha que é um alfa Aí a Vanessa Trevisan Falou que Seria uma tentativa De representar A circunferência E o diâmetro Ai Mil teorias Número de ouro Rapaz Ó Chegamos a uma conclusão Pimenta Não temos a menor Nós chegamos a uma conclusão Aqui Não sabemos A menor Não temos a menor Ideia Do que aquele símbolo é Você está ouvindo a gente Aí Pimenta Ou caiu aí Ou deu uma caída aí Tá ouvindo a gente A gente A Catarina Olha O Rogério está curtindo também Pra caramba O Alex Soares está perguntando O Alex Soares está perguntando Onde fica essa praça Alex Essa praça fica No município de Itaucara Aqui no Rio de Janeiro No estado do Rio de Janeiro Olha Passei a ser fã Também do Carlinhos Precisamos de mais Carlinhos Aí ó Itaucara A Janice Está colocando Muito interessante Também não conhecia Meu próximo roteiro de viagem Aí Janice Vai visita lá Itaucara Que é muito bacana O Fernando Piva Está achando que é um teta Tá Né Olha aí ó A Giovana está colocando A Pitágoras Tem tudo a ver com música Aí ó Certamente Ó E o Alex Está colocando Lá de Santo Inês Lá no Maranhão Acompanhando a live Pessoal do Maranhão Beijão pra todos aí Sejam muito bem-vindos Muito legal Ó Tem um colega Também lá de Itaperuna Olha aí O Patrício do Carmo Está lá É pertinho Muito legal Estou lá à disposição Quem precisar Quem precisar Só me contratar Que a gente arruma o horário O dia Vou lá levar Vou com o maior prazer Maravilha Mostro tudo Vamos lá Vamos lá Olha Está bombando Deixa eu contar mais um Conta aí Conta aí Conta aí Manda ver Mais uma história interessante Eu falei com vocês Lá no Maringado Um cara chamado João Nofon Como é que foi isso? Ele era no Sergipano Ele escreveu um texto chamado Amor Geométrico Eu deixei esse texto Eu ganhei ele Autografado Ainda em Rascunho Tem no programa Dá licença Que é um programa Também fantástico Você já participou Eu já participou Eu já participou O programa fantástico Com o Vanderlei Com a Luciana Tem uma cópia lá E é uma esfera Que se apaixona Com o Tetra-Eder Fala Tangencie em sua faça É um negócio muito bonito E o que ele foi? Mandou pedir o Malbatão Para publicar O Malbatão chamava o cara de fonte Tá bom Beleza No dia seguinte Saiu o texto do Malbatão O dele não Aí ele falou O Malbatão Poxa vida Não publicaram mil Ele falou Meu amigo Você acha que alguém Vai publicar José Nogueira Fonte Ninguém vai publicar Esse nome Vamos mudar isso agora Fonte Fonte José Rá E o Teixe Cérate Pronto Seu nome agora é José É o Jovem Fonte O Espanhol O Espanhol De origem grega Nascido E o legal Que ele falou assim Pronto Agora você é um espanhol De origem grega Nascido em Sergipe Caraca O Jovem Fonte Era uma figura Era uma figura É muito Sabe uma coisa Que eu queria falar Que é muito legal Disso tudo Que eu queria falar Que eu acho Que é muito legal Da gente lembrar Acho que é muito importante Falar também aqui Que é o seguinte O Malbatão O Júlio Ele participou Quer dizer Teve uma grande contribuição Nesse desenvolvimento Da matemática E na época dele Na verdade Na década de 30 Já A gente teve Uma reforma Uma grande reforma Educacional No Brasil 30 Isso Em 30 31 A reforma Campos Depois a reforma Capanema Não é isso? E aí Um grande matemático Também Foi o professor Do Pedro II Também É o professor Euclides Roxo É legal também Trazer para o pessoal Que está aí Assistindo ao programa Da matemática humanista O Euclides Roxo Foi um personagem Fundamental Nessas reformas Porque Essas duas reformas Na verdade Se deram Em um ambiente político No Brasil Complicadíssimo Complicadíssimo E altamente centralizadores E o Euclides Ele tinha Um bom trânsito Nesses períodos E eu diria até Que muito das conquistas Da matemática Da questão Da matemática Virar uma área só O que antes era Aritmética Álgebra Aquela de U.M.T Aquelas coisas Depois Isso foi tratado De uma única maneira Mais integrada Depois a questão Das funções E tal Etc Mais adiante Isso daí Foram coisas Que o Euclides Conseguiu fazer O Euclides Roxo Muito Porque ele estava Em um momento Altamente centralizador E ele tinha autonomia Então ele conseguiu Digamos assim Articular Essas grandes reformas Educacionais Em torno da matemática Principalmente Muito num momento político Que era Era jogo duro Né E é muito legal Botar que isso aí Era O Júlio estava lá O Júlio estava lá Nessa mesma época Essa turma é toda Contemporânea Então é muito legal Andréia está falando aqui Euclides Roxo Sergipano também Andréia Beijo aí Andréia está É legal a gente poder contextualizar Trazer isso aí pro pessoal Né É incrível É incrível porque Isso é uma coisa muito legal Sabe o que eu acho legal Pimenta falar Meio que estou Quebrando aí um pouco As tuas histórias Sem problemas Mas assim Eu achava muito legal Falar isso Porque a gente fala tanto De tantos matemáticos Né Matemático francês O matemático não sei de onde O matemático alemão O matemático do século XIX Famoso Tal Tal E aí a gente vê tantos Né Grandes professores Que a gente teve E tem Né Aqui no Brasil E que tiveram Grandes contribuições Em termos de Reforma curricular De modificação De livro didático Caramba Livro O que a gente hoje chama De paradidático Né Livro disso Tudo isso Quer dizer Toda essa Essa enorme contribuição Que esse povo teve Isso aí A gente tem que chamar atenção Né Para esses jovens Estudantes Que estão aí Alô Wagner Valente Aí pessoal Do GEMAT Alô pessoal Alô Lucia Vilela Pessoal que estuda História da educação matemática Puxa vida Esse aqui é um assunto Riquíssimo Dentro da área De educação matemática Pessoal que estuda Com educação matemática Vai encontrar nessa área No pessoal lá do GEMAT Procura aí Wagner Valente O GEMAT Um monte de gente A Denise Medina A Lucinha Vilela Essa turma toda Que está envolvida Vai poder Também somar esforços aí Tem muitos artigos escritos Muitos materiais Pro pessoal que está começando aí Vamos lá A Bira é maravilha O Pimenta Estraguei tudo Falei um monte de coisa Nada Cara Eu acho que tem que ser E outra coisa O Malvatan entrou no lugar Deu cliente roxo Porque nessa reforma Você falou Realmente Você tinha aritmética Geometria E tal O que que acontece Eles queriam Fizeram Uma coisa só E o Malvatan Ele defendeu muito A geometria Que você poderia fazer isso Tá Bom Eu tenho algumas coisas Que eu gostaria muito De falar São alguns depoimentos Antes É o seguinte O Malvatan Tem três coisas Que eu guardo Muito pra mim Que são Primeiro A escola deve exigir Três coisas Na qualificação De um professor Primeiro Que conheça Aquilo que vai ensinar Tudo bem Que saiba Mais do que aquilo Que vai ensinar Tudo bem E que saiba Como ensinar Isso pra mim É fantástico E Eu na época Que eu fiz Eu tava fazendo As palestras Coloquei também Acho que no livro Alguns depoimentos Da Estela Que eu chamava De Tia Estela Doce de pessoa Que eu devo muito Também a minha parte Da educação matemática A ela E do Posso Eu vou dar uma lida Aqui rápida Somos dois Então vamos lá Isso Eu tenho um depoimento Aqui por exemplo Deixa eu escolher aqui Da Estela Malbatran Sempre procurou Ensinar e instruir Ao mesmo tempo Que procurava divertir Criou métodos próprios Desmistificando O ensino da matemática Tirando dessa disciplina O medo de aprender E a fama de difícil As muitas histórias Maravilhosas Cheia de sabedoria Em que revelava O mistério Da construção Do pensamento matemático Sempre nos surpreenderam Obrigada Professor Júlio Cervo De Menos Souza Por ter me ajudado A descobrir A beleza do caminho Das pedras No ensino da matemática Quer dizer São coisas Que a gente Tem uma Que é Do Monteiro Lobato Para o Malba O Monteiro Lobato Naquela época Ele escreve Falta nele um problema O cálculo Da soma De engenho Necessário Para a transformação Do deserto Da abstração matemática Em tão repousante oásis Só Malbatran Faria obra assim Encarnação Que ele É da sabedoria oriental Obra alta Das mais altas E só necessita De um país Que devidamente admire Obra que ficará A salvo Das vassouradas Do tempo Como a melhor expressão Do binômio Ciência e imaginação Que a lá nunca cessa De chover sobre Malmantan A luz que reserva Para os eleitos Isso foi Monteiro Lobato Que fantástico É um negócio assim Sabe Tem muita coisa Ele tem muita coisa Que todo mundo Que sabe E tal Enfim A praça Está lá A disposição Tenho certeza Deixa eu mostrar a foto Aqui Deixa eu mostrar a foto Você é com o homem Olha lá Isso aí Olha o doutor Carlinhos Doutor Carlinhos Lá na praça da matemática Está aqui a placa Isso A placa Olha que legal Olha a Aline Martins Está colocando aqui É Que bacana Isso aí Muito carinho Muito Muito conhecimento Foi Foi muito legal Muito legal fazer esse livro E fiquei muito feliz O Malbatan Também foi uma grande referência Vê o que a gente podia fazer Por quê? Porque essa história da praça Ela começa também A gente misturou tudo Está ótimo Quando eu comecei a dar aula Aqui na UF Em Santo Antônio de Pado Campos de Santo Antônio de Pado Me deram a cadeira História da matemática Eu fiquei feliz pra caramba Aí eu falei Peraí Eu vou dar uma de maluco Eu queria saber o seguinte Eu tinha umas seis ou sete alunas De tal cara Falei Gente, vamos fazer alguns trabalhos E vocês de tal cara Eu quero que façam Sobre a praça da matemática E elas fizeram algumas coisas Que eu achei fantástico Tá? Eu falei Caramba, eu tenho que continuar esse trabalho Como é que está esse negócio? E daí que eu comecei Cada vez mais Querer saber Sobre a praça da matemática Daí o mestrado O livro E essa coisa toda Que a gente já falou aí Não é? Sim Muito legal, gente O Thompson O Ronald Está perguntando aqui Pimenta E o símbolo Que nunca foi decifrado Como é essa história Está lá A gente já falou aí O Thompson Ele falou Ninguém conseguiu descobrir aqui Thompson Até agora Está todo mundo falando Que é número de ouro Que é C Que é alfa Que é teta Que é gama Que é delta Falaram Falaram que era o cumprimento da circunferência Estava esticando Estava enrolando Eu acho que quem matou foi o Bigode Que mandou lá Foi o Pedreiro Que deu uma assinada Foi o Pedreiro Foi Show de bola Show de bola Maravilha Sayonara Está curtindo aqui Que riqueza de conteúdo Essa live Obrigado Sayonara Seja sempre muito bem-vinda Querida Valeu Muito obrigado A Hélida Está colocando aqui Legal O livro Aritmética Da Emília Do Monteiro Lobato Tem Também A Hélida Também coloca o seguinte Tem um matemático Pernambucano Leopoldo Narbi Olha O Leopoldo Teve uma contribuição Muito grande Lá Tanto no FRJ Como no IMPO Aqui no Rio de Janeiro Na área de matemática pura Biblioteca Tem o nome dele Muito homenageado Verdadeira Boa lembrança Hélida Obrigado aí Pela lembrança Show de bola Show de bola Pimenta Vou passar uma foto aqui Deixa eu ver o que tem aqui pela frente O que tem Mas nem sei mal o que tem aqui Tanta foto Ah é Deixa eu lembrar Esse é o livro do Pimenta E aqui tem Aqui É Lá Aqui Esse QR Code Aí pessoal Presta atenção Quem tiver Com o celular Aponta Para esse QR Code E vai ser levado direto Para o site Do Malbataan Quem quiser conhecer o site Do Malbataan É esse aqui Olha só que legal Olha www.malbataan.com Malbataan.com.br A dissertação De mestrado Do nosso Querido Professor Pimenta Está lá Disponível No site Tem No site Ainda Áudios Que você pode ouvir O professor Júlio César de Melio Souza Nosso querido Malbataan Você pode ouvir Ele dando entrevista Ele contando as histórias dele Tem os livros Olha Dá pesada Pessoal Que não conhece bem O Malbataan Ou que quer conhecer mais Dá uma visitada No site Do Malbataan Esse site Que está aí Quem não quiser anotar Não puder anotar Não tem problema É só Apontar o celular Para esse QR Code E esse está aí O livro Do nosso querido Pimenta As faces da história São as seis faces da história Certo Pimenta? Certíssimo Maravilha E vou mostrar também Aqui um outro Um outro livro Bem legal Que o pessoal Que tiver interesse Em obter Esse QR Code Leva direto Para você Ver o livro Acho que é da Amazon O link que eu botei Agora eu já não lembro mais Mas é só para você ver Qual é o livro Vocês podem pesquisar Preço E etc É a Malbataan E a revista Alcarisme Que é aquela revista Que a gente estava falando Daqui a pouco Que foi a primeira no Brasil Falando sobre Matemática recreativa Então o pessoal Que quiser saber Um pouco mais Dessa história Foi um livro Organizado pela Cristiana Kopp Pela Miriam Maria Andrade Odaleia Aparecida Viana E pelo Vladimir Marim Então o pessoal Que quiser conhecer Mais uma oportunidade Não é isso Pimenta? Está tudo certo? Deixa eu falar Sobre esse livro Eu entro com o segundo capítulo Falando da praça O primeiro capítulo Vem da família Do neto Do sobrinho neto Do Renato e tal Do pessoal Que foi feita então Essa organização Da Cristiane Kopp Tá? Então Quer dizer Nesse livro também Tem a história da praça Não está tanto Porque no meu Tem a história do doutor Carminhos A história da cidade Para quem quiser conhecer mais Que está realmente No site Malbataan Por quê? Esse livro Quando foi publicado Eu ganhei da prefeitura Para ajudar Nas viagens Que está fazendo Mas eu não tive coragem Eu dei para todo mundo O livro Eu não comprei Que ninguém saiu Pegou Deu para tudo Ah Não vou vender não Cara Vou dar isso para todo mundo Tudo bem Esse daqui Foi da Universidade Federal De Uberlândia Que eu fui convidado Com muita honra De fazer parte desse livro Junto com a família também E um caso rápido Para eu falar para você Nós tivemos um encontro Que eu falei Do Malbataan Educação Matemática Lembra dos livros Que eu falei Que eu cheguei em casa Tinha um pacote Sim Esse Deixa eu botar aqui Esse é o de Portugal Dá para ver? Dá Olha que beleza Esse Da Bolívia É o nome que calculava Garantina Olha que apresentasse Chegar em casa E receber isso daqui E o legal ainda É que a família A gente teve esse contato Ah, outra coisa Para todo mundo O Museu Malbataan Que é luz Ele em 2010 Me fala a memória Foi transferido para a Unicamp Então ele está na Unicamp E o Malbataan Ele tinha uma carteira De identidade O nome dele mais escrito Malbataan Que o Getúlio Vargas Na época autorizou Entendeu, autorizou Eu não tive uma Escrito Pimenta, cara Eu queria Mas não me deram não É o professor Mais picante Da história Isso É o professor Mais picante Da história Super Pimenta Rapaz Que maravilha Muito bom Muito bom Muito bom Olha só Eu acho legal do Pimenta E que é por isso Que eu gosto muito Admiro muito Esse meu querido amigo É porque A gente tem uma coisa Em comum Que é tudo doida A gente escreve o livro Que é para vender Né A gente dá tudo Aí eu falo assim O pessoal me pergunta assim Pô O Matias Você não vai Você não vai Você não vai Pô O pessoal Essa caneca faz Faz Mó sucesso Pimenta Sim A caneca da matemática humanista Virou um mito já Aí o pessoal O pessoal quer O pessoal quer essa caneca Da matemática humanista Quer porque quer a caneca Não sei o que Aí eu falei assim Eu vou Um dia Eu fiz umas 10 canecas Né Aí falei assim Eu vou Aí 10 10 canecas Mandei Tá muito mais gostoso Não dá cara Eu não consigo Eu não consigo Não bem não cara É muito bom Show de bola A Patrícia Silveira Tá chegando Lá de Tocantins A Pat Beijo Pat Legal O dia inteiro aqui Olha Olha aí É Tá Rosane Biane Grande parte do acervo de Malvatan Encontra Na Unicamp Unicamp Tá aí Verdade Rosane Maravilha Olha aí O Thompson Mandando um abraço Obrigado Thompson Querido Um abraço aí O professor Escritor Pra quem não sabe Que está aí no chat Este rapaz De cabelos longos Que está bebendo Agora ali Tá Este rapaz Ele toca um baixo Da melhor qualidade É um baixista De alto nível Fã dos Beatles Esse rapaz Ó A Ana Kalef Tá recebendo aqui Tá reclamando Que nunca recebeu A caneca Ô Ô Ana Eu vou te mandar Essa caneca Eu só não consigo Chegar no correio Agora Ana Não consigo Tá tendo pandemia Dá um desconto Ana Me dá um desconto Deixa Me dá um Rápido Ana Kalef Aproveitar Quando o Malba Estava fazendo Laboratório de Matemática Pro povo todo Saber que já deve conhecer Maior assumidade É a Ana Kalef É a Laboratório de Matemática Então meu carinho Por ela É uma pessoa também Super generosa Então um beijo Pra você Kalef Que você Ana Kalef Que você É essa pessoa fantástica Eu tive Inclusive Ana Você está me ouvindo aí Ana Primeiro eu queria falar Que eu te amo Queria falar Abertamente Eu também Eu também Eu também Queria falar Que eu te amo E dizer que A Ana A Ana Eu aprendi muito Com a Ana Muito com a Ana mesmo E aprendi Muita coisa com ela E confesso a você Que muito Eu continuo aprendendo Mesmo ela agora Se aposentou da UF Está em Macaé Com um laboratório Lindo É o LEMAC Pessoal que não conhece Depois Ana Manda um site aí pra mim Pra eu poder colocar aqui Do LEMAC Lá em Macaé Pessoal aí Do Do Norte Fluminense Que passa ali em Macaé Tem que visitar O laboratório De ensino De educação matemática Ana Kalef Que é Maravilhoso É assim Não tem igual É maravilhoso E eu queria falar Que eu Por incrível que pareça Pimenta Eu aprendi com a Ana Ela já aposentada Da UF E coisas Que eu não entendia Da Ana Que ela passava Que ela precisou Que ela lutou Que ela desbravou Naquela universidade Pra fazer o que fez Sabe O que ela precisou encarar Pra fazer o que fez As dificuldades E aí Eu só vinha entender Isso plenamente Depois Porque Eu comecei A sentir Mais na pele O que ela O que ela sentiu Então Eu mando um beijo Eu queria falar isso Pra ela Que eu amo muito ela Eu queria falar isso Em público Pra ela saber Que eu amo muito ela Que eu admiro muito ela E que é isso Nós estamos juntos Com ela Por ser Maravilhoso Tá todo mundo aqui Falando da caneca Da história da caneca Eu tive um plano Ô Pimenta Eu pensei em fazer o seguinte Eu peço exoneração Da UF Tá certo Eu faço 500 mil canecas dessas E vivo de renda Pro resto da vida Tá certo Certíssimo Dedicação Dedicação exclusiva É o escambau Rapaz Vamos vender caneca E viver de renda Para o resto da vida Já virou uma bagunça Isso daqui Aí que tá bom Assim que é bom Vamos lá Deixa eu mostrar Uma foto Que a Ana tá Que eu tava falando Da Ana Kalef Olha aqui a foto Ana Essa foto aqui Eu queria falar Pimenta Você fala também Mas eu queria falar Um pouquinho Porque tá aqui Tá aqui o Pimenta Aqui embaixo Ele aqui Né? Aqui tá o nosso querido Paulinho Colonese Tá certo? Aqui tá o Wanderlei Rezende Colega meu lá da UF Aqui tô eu Novinho Em 2005 Eu tinha 15 anos a menos Do que eu tenho hoje De idade Em 2005 Ou seja Eu tinha 20 anos Vamos mudar de assunto aí Pô Toda essa parte Em 2005 Eu tinha 20 anos Toda essa parte de idade Aí tá aqui Estela Calf Uma querida Saudosa Amo você Estela Lucinha Tinoco Tá aqui Acho que tá Palmeira Aqui Tá Palmeira Eu acho Claudinha Cegadas Tá aqui A Ana Kalef Tá aqui Isso Lá atrás Olha a Ana Kalef Aqui ó Aqui tá o Paulo Né? Que era Na ocasião Ele era o Presidente O presidente Desbem E tá aqui a Ana Linda Aqui atrás Sempre Ana tava em todos Tava em todos A Maria Laura Aqui no meio Olha Maria Laura Palmeira Aqui Tá aqui a Palmeira Maria Laura É Lúcia Tinoco A Jaqueline Lá de Barra Mansa Querida A Slene Tá aqui Isso foi lindo Foi um evento Tão bonito Eu tava no GT Eu tava coordenando O GT Na época de Educação Especial Era o nome Que a gente dava Era Educação Especial Eu era coordenador Desse GT Né? Foi Eu lembro Que eu fiquei muito triste Porque quando Teve Esse SPEN No SPEN Seguinte É O GT De Educação Especial Foi extinto Não teve mais Ué É E eu fiquei muito sentido Eu fiquei muito sentido mesmo Foi uma Foi complicado isso daí Foi complicado Foi complicado Pra Dedel Fiquei muito Muito triste Muito sentido De verdade Mas essa é uma foto Nossa Quando a gente chegou A gente pegou no ônibus Todo mundo parou lá Em frente ao SEI E buf Isso aí eu queria falar também É agradecer A direção do colégio Sei que recebeu a gente Com tanto carinho Que usamos todas as instalações Da escola O colégio que eu trabalho Até hoje E o outro também Que eu trabalho Que é o Centro Educacional São José Em Miracema Deixar um beijo Pra todo mundo de Miracema Meu carinho especial Pra escola Então são São colégios Fantásticos Aqui no interior Que vocês precisam conhecer De um nível excelente Por exemplo A minha aluna E do SEI Tirou o primeiro lugar Na matemática Na UF Quer dizer Ela coitada Matemática Não tinha uma outra coisa Pra ela fazer Né Matias Sim Podia fazer outra coisa Né Mas que nada Tá aí Então é Miracema também O melhor direitado Do São José Então agradecer Isso aí Tá Você tá na calé Eu vou te mandar Ana Eu vou te mandar Essa foto Vou te mandar Ela escondida lá atrás Ela apareceu depois Lindona lá Fui aluno da Calé Fui 2002 na UF Fiz todos os sólidos Com canuros E linha de pipa É incrível Olha que lindo Olha que máximo Olha A Julieta Tá falando que tá De olho na caneca Desde que eu fiz o sorteio É um alvo De cobiça É um alvo Da cobiça Tá vendo Vou comprar Arroz e cavalcão Tá falando aqui A Rose Querida humanista Já desde o início Gosta de etnomatemática Eu lembro que a Rose O Pimenta A Rose fez uma pergunta Uma vez Que era Qual era a diferença Entre matemática humanista E etnomatemática E etnomatemática Aí eu gravei um episódio Do podcast Da matemática humanista Que tá no Spotify Tá no Apple Podcasts Que o pessoal que gosta De podcast Pode ouvir Eu gravei um episódio Com o Biratã E respondi a pergunta Dela Com o Biratã Que show de bola Biratã é o máximo Muito legal Muito legal O Alex tá falando assim Excelente live Contrei por acaso Rapaz Você não pode Olha só Alex Vamos ter uma conversa aqui Fala sério agora Vamos falar sério Rapaz www.matematicohumanista.com.br Dá uma olhadinha No canal da Matemática Humanista No Youtube Se inscreve lá Olha Não tem erro Inscreve no canal Clica aquele Raio daquele sininho Todo mundo fala isso Clica no sininho Clica no raio do sininho Porque aí Quando a gente entrar ao vivo Você vai ser avisado Você não vai perder um Olha que legal Alex Rapaz Bem-vindo amigão Seja sempre bem-vindo Aí aos programas E não fala dos 10K também O 10K Olha Atenção queridos O pessoal do 10K Até o O meu querido O Cássio O Cássio Jordano Tava falando aqui Vai fazer 10 mil canecas Pra comemorar Quando atingir a meta 10K Que beleza Olha O que é a meta 10K O pessoal que tá assistindo aí Olha Esse projeto 10K É o seguinte Cada O pessoal Muita gente que assiste As lives da Matemática Humanista Não tá inscrito no canal Por incrível que pareça E assim E o que faz o YouTube Valorizar O canal Botar Sugerir Assim Para as pessoas assistirem É o raio do like Do dedinho Para cima Então Clica nesse dedinho Se inscreve no canal Porque é o jeito Que vai fazer A Matemática Humanista Crescer E assim Esse é um projeto Totalmente aberto E gratuito E será aberto E gratuito Para sempre Não vai ter que pagar nada Não vai ter comercial Nada Tá Não vai ter nada É totalmente aberto Para divulgar É amor pela educação Na veia Pública Ao vivo Mesmo Tá Então O que a gente pede É que a galera Curta lá Se inscreva no canal Para fazer esse amor crescer Porque o alvo de quem ama É que o amor cresça Não é isso? A gente quer que esse amor cresça Então pessoal Convida três amigos Que não conhecem A Matemática Humanista Apresenta Se eles gostarem lá Inscrevam-se no canal Tá joia? Isso é uma coisa importante Vai dar uma força Para a gente Maravilha Maravilha aí Alex Valeu amigão Maravilha A Ana Carolina Tá falando aqui Que ame tal cara Foi sua aluna Em Niterói E ela é matemática Estou adorando Esse bate-papo Ana Carolina Beijo pra ela Beijo pra você Foi muito legal A Daniela Bruno Falou que quer caneca Olha A Rosa Cavalcante Tá falando que parece O Vanderlei Rezende Aqui É ele aqui É ele mesmo Do meu lado Aqui do meu ladinho Né? Você vê que tem um rapaz Lindo, bonito Maravilha E o Vanderlei Tá certo? E o Vanderlei É Esse rapaz lindo Magro Inteligente E mentiroso Sou eu Né? Ó Então pessoal Maravilha Pessoal Maravilha A gente tá hoje aqui Brincando Porque a gente tá Entre amigos Mas eu queria mostrar Uma foto aqui Pimenta Você me permite Mostrar mais uma? Mostrar pro pessoal Que tá aqui assistindo Uma foto Que vai dar nó Na garganta Aqui de emoção Essa foto aqui Porque Nessa foto aqui Foi tirada Na praça da matemática Justamente no SPEN O grupo todo Se reuniu Em um dia A gente teve Um trabalho Na parte da manhã E aí Na parte da tarde A gente foi Visitar a praça Era a programação Do evento E a gente Tirou essa foto Então tô eu Aqui do lado Eu aqui A Estela Kaufman Aqui do lado O professor Renato Valadares Que na época Era professor da UF Também Já aposentado Já A professora Maria Laura Querida Leite Lopes Tá aqui Professora Maria Laura A Jaqueline Linda Maravilhosa Lá De Barra Mansa Super parceira De Maria Laura Escreveu um livro Lindo De análise combinatória Proabilidade Com Maria Laura Muito bacana E essa foto Me dá muita saudade Particularmente De Estela De que eu era muito próximo Sinto muita falta dela Realmente Ela foi Ela foi Assim Muito importante Na minha vida profissional E eu sou muito grato a ela E onde quer que ela esteja agora Eu mando um beijo Pra Estela Dizer que Eu queria fazer um programa Em homenagem A Estela Kaufman Eu não vou fazer isso Vou chamar a Lucinha Vilela Né Chamar Né Vou ver se a gente consegue Fazer assim Uma Chamar o Pedro Chamar o Pedro Carlos Marcelo 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 Salvador Que sabe tudo de Estela Escreveu Livro Marcelinho Chamar o Marcelo E a gente vai fazer aqui Um grande programa Pra homenagear A memória Dessa grande Educadora matemática E a Estela Essa coisa do SPEN Foi Nós estávamos na UF Lá em Padre Eu tinha acabado de dar aula E a Estela estava lá Falei Eu te Estela Meu amor Tudo bem Era um doce Eu devo a minha especialização a ela Ela é Maria Lau E aí eu falei Tudo bem Eu queria falar com você Eu falei Tudo bem Eu quero fazer o SPEN Você topa fazer em tal cara? Falei Caramba É Vamos tentar Veio Lucinha E o Pedro Nós fomos falar com o prefeito O prefeito Que é o prefeito atual Manuel Faria Ele na hora se prontificou Ajudar em tudo E a gente montou aquilo tudo A escola cedeu espaço E aquilo tudo E tivemos esse dia lindo Que foi um abraço Ao monumento Que você está falando Aí foi na parte da tarde Ainda teve uma noite lá Com música Que a gente dançou Foi Foi muito legal O Marcelo Bairral dançando Também Todo mundo lá Marcelo Bairral é uma figuraça Você chama ele aqui Para matemático humanista também Isso Ele é de APNB Cinco quilômetros de tal cara Ele foi aluno da UF de Pádua Sim É uma pessoa fantástica Ele está na Rural hoje É, foi? Eu trabalhei lá uns anos É parceirão lá De instituição Só que ele ficava na faculdade de educação É Eu e eu ficava lá no centro de ciências exatas Então era A gente era um pouco afastado Em termos institucionais Mas a gente era parceiro lá Muito legal Muito Muito bacana Muito bacana A história dos pés Essa história começou assim Essa história começou assim Amei hoje o pimenta A matemática Com característica Historiador e roqueiro Fechou A Vanessa também está dizendo que adorou Sensacional A Elissandra Gomes está falando Muito bom ouvir vocês Querida Elissandra Um beijo para você Quanto tempo eu não vejo você Elissandra Um beijo para você Que legal Ana Kalef está falando Que Estela foi importante Para todos nós Um grande farol A Rafinha Nóbrega Outra humanista querida Aqui Da matemática humanista Sempre Dá a maior força Compartilha as nossas coisas Lá no Insta Pô Rafinha Muito obrigado Pelo carinho de sempre Um beijo para você Bem-vinda E pô cara Muito legal Estou adorando esse programa aqui Está quase chegando a hora De acabar a pimenta Passou rápido Passou rápido Passou rápido Passou rápido demais aqui O negócio rapaz Olha que beleza E pimenta Falar contigo uma coisa então Olha só Amanhã Eu vou receber O querido bigode aqui A gente vai falar De matemática recreativa Então eu queria Falar para o pessoal Amanhã chegar Vai ser bacana Porque vai ser assim Matemática recreativa É coisa séria Então a gente vai mostrar A gente vai mostrar Algumas coisas do Malba Eu presumo que o bigode Vai mostrar também Algumas coisas Mas a ideia é a gente falar Sobre a matemática recreativa Mas assim Realmente entrar Como algo um pouco mais profundo Em termos da questão Da didática Da matemática Do que é capaz De mobilizar nos estudantes Em termos mais profundos Não apenas Claro Tem a questão do lúdico Do divertido etc Mas a gente vai entrar Um pouco mais Dentro dessa estrutura De recurso didático Do que ele pode mobilizar Então o pessoal Que estiver aí Curtindo o programa Essa é uma semana De matemática recreativa De grandes divulgadores Da matemática recreativa Então amanhã Um grande divulgador No Brasil O bigode É um Fera É um cara Da área É um cara Que luta Já por isso Já há muito tempo Na verdade Né Pimenta É um cara Que está Muito envolvido Vai ser bacana E queria falar Para o pessoal O seguinte Hoje no Facebook Eu liberei lá Eu queria falar Com vocês isso Eu liberei Lá no Facebook Eu vou até mostrar Para vocês aqui Uma coisa importante Eu liberei no Facebook Parte da programação Do primeiro seminário Online De educação matemática Inclusiva Então pessoal Dá uma olhadinha aqui A gente vai ter Na matemática humanista Um seminário online De educação matemática Inclusiva Nos meses de agosto E setembro Tá Então a gente Soltou aí Hoje Lá no Facebook E eu vou botar No Instagram Daqui a pouquinho Boa parte Da programação Vamos receber Olha Vai ser demais Quem vai fazer A abertura Do seminário É a professora Gelsa Nisni Que vai falar Sobre educação matemática E exclusão social Ela vai fazer A abertura Na verdade Essa inclusão Que a gente fala aqui Não é uma inclusão Apenas É relacionada A questão de Estudantes com baixa visão Estudantes surdos A gente vai abordar Esses temas também Mas a gente vai falar De A questão De exclusão social A gente vai falar De decolonização A gente vai falar De racismo A gente vai falar De um monte de coisa Muito interessante Vai falar De educação matemática Com síndrome de Down A gente vai falar Sobre autismo A gente vai falar Olha Vai ser um evento Já tem parte Da programação lá Vamos falar De matemática E literatura Quer dizer É inclusão Em todos os sentidos Da palavra Então convido O pessoal todo A conferir Lá no Facebook E hoje mais tarde No Instagram Beleza? Pimenta Está chegando Na hora Aquela musiquinha Está chegando Na hora De acabar Está maravilhoso Bem solto Sem muita coisa Está bem mal batando É muito legal É muito legal E eu fico feliz Por poder receber Um amigo querido De muitos anos Não é Pimenta? Rapaz Eu te admiro muito Te parabenizo Você vê que O cara inteiro Está aqui nesse chat Mandando beijos Para você Te apoiando Reconhecendo o seu trabalho Seu amor pela cidade Seu reconhecimento Pelos seus amigos Pela rede De amizades De divulgação Da matemática Que você fez Isso é uma coisa Muito, muito, muito Especial E rapaz Parabéns Porque não é Qualquer um Que tem essa história Não rapaz Parabéns mesmo Ó Aqui Vou botar alguns aqui Olha só Ó Márcia Leal Lá em Brasília Está mandando um beijo Para você Olha só que bacana Tá Olha Rodrigo Cavalcante Tá ó Mais um professor Que tem a honra De conhecer Graças a matemática humanista Olha que legal Prazer Obrigado Que bacana A Kelly Está falando que é show A Rafinha Nóbrega A Vanusa Vogas A Julieta Ó Poderia ter certificado Ou uma caneca A caneca É ótimo É Certificado Vai acontecer Vai acontecer Tá Certificado Vai acontecer Live show Então Professor de Matias e Pimenta Muito boas as histórias E histórias Contadas por vocês aqui Muito legal O Thompson Ronald Mais uma vez Nota mil Matias e Pimenta Olha que bacana Aí olha Olha O Jonas Brito O Nipampa Aí Bagé Show de bola Lá de Bagé A Sônia Santos Pimenta Além de um grande mestre De matemática Uma pessoa incrível Que eu tenho orgulho De ser Sua esposa Aí ó Rapaz Rapaz O negócio Tá mandando mensagem Escondida aí O Pimenta De você Foi correndo lá dentro No quarto Pegou o celular Eu te amo Show de bola O que acontece Na matemática humanista Rapaz Isso é amor De todos os lados A Marta Serra Tá dizendo que foi excelente Também Olha rapaz É Brasil inteiro aqui Olha que beleza Lá de Garaçu Pernambuco Super Danilo Grande abraço Amigo Tá todo mundo aqui Rapaz É um monte Um monte aqui De todo mundo Tá curtindo Queremos caneca É uma louca Rapaz Mas eu vou Eu vou providenciar Cópias Dessa caneca Pra gente E fugir Para o exterior Tá certo O Carlos Faria Tá falando aqui Ó Carlos Um grande abraço Pra Giovana também Obrigado aí Pela presença Agradeço aí Muito obrigado Show de bola Show de bola Pimenta Chegamos na hora Chegamos na hora Chegamos na hora E amanhã Então Queridos Amanhã eu volto Recebendo o Super Bigode Quatro horas da tarde Amanhã é quatro horas da tarde Não é de noite não Amanhã é quatro horas da tarde E Queridos É isso Pimenta Dá um abraço pra essa galera Se despede aí do pessoal Suas palavras Primeiro A honra de participar Desse programa Que eu já acompanho Há muito tempo Muito obrigado Matiz Meu amigo De longa data Esse cara Fantástico Também um baterista De mão cheia Que as pessoas Também não sabem Grande amigo Agradecer a participação De todos E tal cara Está à disposição Deixa acabar Passar essa pandemia O meu E-mail Pimentaprof Junto Pimentaprof Arroba E arroba Ponto com Ponto br Quem quiser Uma coisa Puder ajudar Se eu puder ajudar Estou aqui à disposição Obrigado ao pessoal De tal cara Cidade que eu amo muito Minha cidade de Niterói Também que sou apaixonado Aos colégios Que eu trabalho Ao CEDERJ Também que eu trabalho Lá em São Fidel Meus alunos Em São Fidel Da faculdade Um beijo Queridos pra vocês Muito obrigado Ao Colégio C E ao Colégio São José Então um beijo Muito obrigado Pela honra de trabalhar De estar aqui No seu programa Querido E qualquer coisa Estamos juntos aí Amanhã junto com o Bigorde Show de bola E quem quiser contatar O Super Pimenta Pra fazer palestras picantes Por todo o Brasil Tá aí o e-mail dele Super Pimenta Prof Arroba e Arru Maravilha Pimenta Rapaz Cara Muito obrigado Valeu Um beijão aí Pra todo mundo Pessoal que tá assistindo Obrigado Muito obrigado Pela presença Valeu E amanhã A gente tá junto Um grande abraço Um beijo E até amanhã Boa noite pessoal Tchau Tchau Valeu Tchau 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 Amém.